Após muita espera e suspense, o Flamengo finalmente anunciou a contratação do atacante Michael, esgoriás, como reforço. Chamado de jogador raiz, o jogador de 22 anos assinou até dezembro de 2024. O anúncio de Michael foi marcado por um longo período de espera. O atacante já havia desembarcado no Rio de Janeiro, feito exames médicos e até foi fotografado no Ninho do Dubu. Enquanto aguardava, foi ao Maracanã para acompanhar a estreia rubro-negra na Taça Guanabara. Agora, oficialmente, é jogador do Flamengo. O rubro-negro pagará 7,5 milhões de euros, cerca de 34,5 milhões de reais, para adquirir 80% dos direitos econômicos de Michael. Das fatias restantes, 15% permanecerá com o Atleta e os outros 5% ficarão com o Goianésia. O Flamengo emitiu uma nota oficial sobre a negociação com o Real Madrid e confirmou a venda de Reinier ao time espanhol. Veja a nota oficial completa. O clube de regatas do Flamengo e o Real Madrid CF comunicam que chegaram a um acordo comercial para a transferência do atleta Reinier. O contrato foi assinado nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro. Durante todo este período de negociação, o atleta comprovou o carinho que tem pelo mais querido. O Flamengo, por sua vez, gostaria de ressaltar que todas as partes envolvidas buscaram sempre o melhor para a formação e a carreira do jogador. Na base do Flamengo, Reinier conquistou a Copa do Brasil Subi 17 em 2018, fazendo os gols nas duas partidas da final contra o Fluminense, no Maracanã. Além disso, foi o líder de assistências e artilheiro do Mundial de Dubai Subi 16 em 2018, onde o clube venceu o Real Madrid na final. Em seu primeiro ano como profissional, Reinier participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores, sendo um dos atletas mais jovens a conquistar a competição internacional. O Flamengo deseja ao atleta e ao homem Reinier um grande sucesso nesta nova fase em sua vida. O Flamengo deseja ao atleta e ao homem Reinier um grande sucesso nesta nova fase em sua vida.